Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, está na hora de anaiante perceber a força dos treinadores do Brasil e da América Latina. Pois é, como assim? Bom, o Go Hub está organizando um mega evento. Como assim um mega evento? Bom, vamos fazer um evento de desafio de captura, onde todas as comunidades da América Latina estão se unindo, além dos youtubers também, para mostrar que sim, somos uma comunidade muito unida e forte. São mais de 40 comunidades da América Latina e 18 youtubers que estão se unindo para mostrar aí a nossa força. Basicamente vai ser um desafio onde vai ter uma premiação. Exatamente, você pode ganhar um Go Plus galera, nada mais nada menos que um Go Plus. Basicamente como vai funcionar galera? A gente vai ter que colocar uma hashtag escrito Uma hora antes do evento mostrando quantos Charmanders você já tem capturado. E depois, quando terminar o evento, você tem que colocar outra hashtag também escrito Com a quantidade de Charmanders que você capturou. Seguido da outra hashtag A foto que você tem que mostrar é a foto da Pokédex, de quantos Charmanders você tem e depois de quantos Charmanders você pegou. Depois vai ser confirmado com o vídeo para que ninguém faça trapaça e edite quantos Charmanders pegou. O país que mais capturar, ou seja, o treinador que mais conseguir capturar, vai ganhar um Go Plus além de camiseta do Go Hub. E os youtubers vão sim compartilhar entre si. E também vai ter aí o youtuber vencedor. Vai ter o youtuber vencedor e o país vencedor de quem conseguir mais capturar Charmander nas três horas da comunidade do Pokémon Go. Galera, vamos mostrar a nossa força. Eu sei que tem muito jogador hardcore. Eu vou tentar fazer a minha parte. Dá para ser o treinador que mais captura Charmander durante o evento. Se você quiser participar, é muito fácil. Hashtag Olanayantik junto com a outra hashtag Go Hub Brasil. E você pode postar tanto no Twitter, no Instagram, como no Facebook. Nessas três redes sociais. Uma hora antes e uma hora depois para você mostrar o quanto Charmanders você conseguiu capturar. Bora mostrar a nossa força. Assim a gente mostra para a gente o quanto Brasil e América Latina é forte. E assim eles possam fazer um evento finalmente dos lados de cá. Bom galera, espero de verdade que vocês tenham gostado dessa notícia. Não se esqueçam de participar. Vamos mostrar a nossa força. Compartilhe com seus amigos. Compartilhe com aqueles jogadores mais hardcore que você conhece. Para a gente mostrar que sim, nós somos um dos melhores treinadores do mundo de Pokémon Go. Beleza galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Deixa o gostei para avaliação positiva. Comente aqui embaixo o que você achou desse evento. E é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Fui!